Neste último dia de vestibular, o que falta agora é apenas a realização da prova de redação. Aqui na frente do Centro de Tecnologia, a movimentação é grande, aqui algumas rádios estão empenhadas em dar dicas para a redação, os alunos estão se preparando, estão estudando, e eu estou aqui com a Cris Leine, que vai fazer a prova de redação daqui a pouquinho, né Cris Leine? E aí, o que você está esperando dessa prova? Eu estou esperando uma carta argumentativa, até porque na prova de hoje, de amanhã, teve o relato do texto argumentativo, então acho que não ia dar dica antes disso, então acho que vai ser alguma coisa não relacionada. E eu estou me considerando bem preparada, estou escutando as dicas da professora agora, e espero que dê tudo certo. E como tu te preparou ao longo de todo esse ano? Na verdade, eu fiz um semestral no cursinho, e me preparei, fiz uma redação por semana, e fui fazendo com a ajuda da professora, ela foi corrigindo, e assim foi, eu me sinto preparada, espero que dê tudo certo. E tu acha que tu consegue arriscar um tema, assim, o que tu acha que vai ser o tema? Não, não arrisco, não faço ideia. Tá bom, então. E nas provas, como é que tu te saísse? Na verdade, eu não corrigi, porque eu prefiro corrigir depois, para não ficar desmotivada, e nem muito motivada demais para os próximos dias. Tá bom, então, boa sorte, boa sorte. Obrigada. É isso aí, então. Voltamos a qualquer momento com mais informações sobre esse último dia de vestibular. Vitória Londro, para a TV Campos, na cobertura do Vestibular 2014. Vitória Londro, para o Vestibular 2014.